Aqui na Belém, Brasília, passando pela cidade de São Miguel de Guamã, Belém, Brasília, em direção a Imperatriz, depois Palmas, no Tocantins. São meio-dia e 21, procurar aqui um local para almoçar. Ou aqui, ou na próxima cidade, que fica mais 30, 40 quilômetros. Vocês conheceram um pouquinho dessa cidade aqui. São Miguel de Guamã. Beleza, pessoal? Um abraço, tchau! Tchau!